O que a raiz quadrada de 2 tem a ver com uma folha de papel de tamanho A4? Sente só! Uma folha A4, dessas que você encontra em qualquer papelaria, mede 297 milímetros de altura por 210 milímetros de largura. Se você dividir essa folha ao meio, paralelamente ao lado menor, e arredondar para baixo a medida resultante, vai gerar duas folhas com 210 milímetros de altura e 148 milímetros de largura, o que corresponde ao tamanho A5. O curioso é que nos dois casos, se você dividir a medida da altura pela medida da largura, vai chegar em resultados bem próximos da raiz quadrada de 2. E isso não acontece por acaso. Para que as medidas de cada metade de uma folha dividida ao meio sejam proporcionais às medidas da folha original, a razão entre as medidas da altura e da largura tem que ser igual à raiz quadrada de 2. E mais uma vez fica provado que a matemática é a melhor de todas!